Olha, em menos de 24 horas, duas pessoas foram baleadas e outras duas mortas. Isso no bairro João Paulo II. Situação que deixa os moradores assustados e acende um alerta às autoridades. Vamos ver? Rodou. Todas as vítimas baleadas nesses confrontos que têm acontecido estão sendo trazidas aqui para o Frotinha de Messejana. A última foi hoje pela manhã no Barroso. Esse rapaz estava caminhando ali pela rua, bem próximo à Praça do João Paulo, quando foi abordado por indivíduos que estavam em um veículo de corvinho. E dessas pessoas teriam partido os disparos que mataram esse rapaz. Ele ainda foi socorrido aqui para a unidade, mas acabou morrendo. Desde ontem pela manhã, a situação na região está abalada. Isso porque a briga entre organizações criminosas tem feito vítimas constantes. Nós tivemos a situação acontecida dentro de uma escola do município, que o rapaz foi deixar a irmã na escola e acabou sendo morto por integrante de uma organização criminosa. Ainda na noite de ontem, a informação que nós temos é que pelo menos três outras pessoas acabaram por ser baleadas na região da comunidade Jereba. Duas delas foram baleadas e socorridas também para a unidade, na verdade três. E uma delas acabou morrendo. A vítima que acabou morrendo era um homem de 37 anos que já tinha passagens pela polícia por vários crimes, entre eles o tráfico de drogas. Enfim, o fato é que as autoridades de segurança também estão em alerta, principalmente aquelas que são responsáveis pela segurança nessa região do Grande Janguru Sul, dados os confrontos constantes dos últimos dias, que têm tirado a vida de várias pessoas. Algumas com envolvimento, sim, com a criminalidade. Mas existe a informação que outras não. E, obviamente, quem está próximo, quem está no meio, quem mora perto, acaba ficando extremamente preocupado com tudo isso que vem acontecendo. O fato é que, pelo menos, três pessoas foram assassinadas em três dias aqui nessa região do Grande Janguru Sul. E aí, quantas vítimas inocentes, nós, nós já mostramos aqui no Cidade Alerta, que foram no meio desse bolo, né? Promovido aí por esse confronto, essa rivalidade sem fim. E antigamente era assim. O cabo ficava monitorando, dava o sinal para os comparsas, chegava junto e pá, matava o alvo. Agora não tem mais isso, não. Agora não, há muito tempo. É de dia, de tarde, de noite, pode ter criança, idoso, pode ter adolescente, seja quem for, inocente, envolvido. É uma rede arrasta. Botam para matar, seja quem for. E se chegar e não encontrar o alvo, mata quem não tem nada a ver com isso, mata quem for familiar. É a lei do cão, meu amigo. É assim que tem sido os dias de quem mora em comunidades onde é inflamada essa situação aí do crime organizado. E aí foi um registro feito por um telespectador enviado para a gente, mas não trazendo esses dados e a polícia, com olhos de águia aí, tentando localizar, identificar e prender os envolvidos aí nessa situação que vem deixando os moradores do bairro João Paulo II apavorados. E aí